Arara Azul Motorhome, tá na hora de mandar aquele abraço pra você seguidor que nos acompanha pelas mídias sociais Um abraço especial hoje vai pro pessoal do Destino Viajante, pro Paulo Roberto e a sua esposa Vai pra Kombi Brutinha, pro Elvis e a Solange, também se estende pro Familião 364, Diário de Bordo Viajando Ando, pro Hugo e pra Nancy, pra Família Mendes Vai um abraço especial também pro canal de Boa na Boa, pro Clebão e a esposa Regiane Vai pra Kombi Joselita, pro Cláudio e a Cris E um abraço especial pro grupo que tem 133 participantes da rádio de Boa na Boa, Motorhome, São Paulo e região E olha quem vem vindo aqui também pra falar um feliz dia das crianças amanhã Cheguei, vou deixar o meu abraço, um feliz dia das nossas crianças E vou deixar aqui o meu coraçãozinho, quem sabe Arara Azul não pausa no seu quintal Beijo, fui, até amanhã se Deus quiser É isso aí pessoal, e lembrando, rico não é quem mais tem, e sim aquele que menos precisa Fiquem todos com Deus e até amanhã, tchau, tchau